Informação que tem gente presa, as ferragens, polícia no local, olha a bagaceira agora, 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 agora. Atenção paraíba, cadê Machado, cadê Machado? Alô Machado, alô Machado, o que é que aconteceu aí? Nilvão Ferreira, muito bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando na TV Correio, no Correio Manhã, desta quinta-feira, 15 de março de 2018. Olha, Nilvão Ferreira, quanto mais a gente orienta as pessoas a não beber e dirigir, fatos como esse acontece, esse motorista que está aqui, ele atropelou duas pessoas na Avenida Cabo Branco, ele tentou fugir e chegou aqui e capotou o veículo. Deixa eu conversar aqui com o pessoal da Polícia Militar, está por aqui, o pessoal da CEATU, deixa eu saber aqui, a gente está ao vivo aqui, exclusivo, exclusivo da TV Correio. Ele atropelou duas pessoas, foi isso? Eu não estou sabendo. Não, o senhor chegou agora. Quem chegou na hora aqui? Pois não, pois não, madame. Bom dia. Bom dia. Como foi? Foi na orla? A orla, ele passou, saiu de um bar, que me disseram, saiu em alta velocidade e atropelou duas mulheres e ele não conseguiu, por conta do álcool, com certeza, ele capotou o carro aqui. Mas como é que estão as duas mulheres? Eu saí de lá, elas estavam todas as duas sangrando e o SAMU já estava vindo para socorrer todas as duas. São ciclistas as mulheres? Não, elas estavam caminhando. Elas estavam caminhando. Sim. Mas que absurdo. Aquele bar que fica em frente ao Tererê, ali na orla, todo dia, eu pedalo aqui, todo dia saem pessoas embriagadas de lá e não existe uma fiscalização sequer. Todo dia saem pessoas embriagadas lá, de lá, desse bar. A gente vai afastar aqui. Olha, o pessoal do bombeiro está por aqui, o tenente está por aqui, o pessoal do ASEATU. Mostra aqui, Silvio, vem mais para cá, por favor. Mostra a placa do carro, NQJ 47 e 46. Olha o motorista aí ao solo, o motorista aí ao solo, totalmente embriagado. Olha a imagem desse cara. Bicho, mostra a imagem desse cara, meu irmão. É. O cara irresponsável, Nilvan, totalmente embriagado, cheio de cachaça. Que absurdo. Quando vocês chegaram aqui, ele estava preso nas ferragens? Positivo. Ele estava, assim, dentro do veículo, né? Mas preso nas ferragens, não. Ele estava dentro do veículo. Positivo. Totalmente embriagado. A aparência estava embriagada, né? Pode colocar a imagem, me bota a imagem aí para mim. Traz essa imagem exclusiva aqui para a TV Correio, para o Correio da Manhã. Olha, duas mulheres, vê se você coloca no ponto aí. A equipe da TV Correio aqui no local, que absurdo o negócio desse, cara. Duas, elas estão lá ainda, as mulheres? Ela está machucada, se você ver o braço dela, coitada, ela não consegue se movimentar. Olha aqui, ó, mostra aqui, pode botar a imagem aqui, pode botar a imagem. Pois não, mano. Ela não consegue se movimentar, eu acho que ela está com a coluna quebrada, o braço dela está aparecendo o osso e a outra está dentro do carro do SAMU. É, me... Estão esperando outro resgate. E ela viu, e a minha amiga viu, ele... Pois não, pois não. Ele jogou o carro por cima da gente e depois jogou, ela vinha correndo, na hora que a gente vinha de frente com ele, a gente pulou, conseguimos fugir dele, né? Mas aí a menina ia de costas, ele jogou por cima da menina. Rapaz, que absurdo, que coisa impressionante aqui. Pois não, pode ficar a volta aqui, mandando o senhor. João Sinaldo, isso é um rotineiro aqui na beira da praia, pessoas que madrugam nesses bares, ingerindo bebida alcoólica e dirigindo. Isso aí são coisas, é um fato rotineiro, isso acontece diariamente aqui na beira da praia. É bem próximo aqui, é um fato, onde é que... É, no Cabo Branco aqui, próximo ao Bato Cuspuz. Certo, próximo. Então, pessoas ficam bebendo ali, passam a madrugada bebendo. Eu vou tentar ir lá, Nilvan. Ok. Eu vou tentar ir lá. Porque é aqui, Nilvan, que a gente vai ver esse cara embriagado. Mostra aqui, mostra aqui. Eu quero que meu motorista venha pra cá. A gente vai tentar mostrar as vítimas que estão lá. Vem comigo aqui, Silvio. Vem comigo aqui. Abre os vidros aí, meu filho. Abre os vidros. Abre os vidros. Entra na frente, Silvio. Pode ir na frente, Silvio. Pode ir na frente. Pode ir na frente. A gente vai lá ver as vítimas, como é que elas estão. Vai devagarzinho. Ao vivo. Que absurdo o negócio desse. Você vai saindo devagarzinho. Fecha a porta aqui, meu filho. Vai devagarzinho.